Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô extremamente feliz porque eu consegui comprar até que enfim um sofá, gente. E esse dia eu cheguei de serviço, mas eu tava tão feliz, tão feliz que eles anteciparam, né, a entrega. Então eu falei assim, gente, sabe quando você é pego de surpresa? E eu agradeço, gente, todos os dias pelas maravilhas que o Senhor Deus tem feito por mim. Então não só questões materiais, mas eu acho que o nosso lar, é o nosso cantinho, é o lugar que a gente fica com os nossos filhos, com a nossa mãe, com a nossa família. Então tem que ser da melhor forma. Eu agradeço muito, gente, porque foi trabalhando que eu consegui conquistar. E assim vai ser. Existem coisas que a gente vai entender só depois, quando o tempo passa, né. Na hora a gente não entende muito, mas o agir de Deus ele é tremendo. Então ele vem aí pra mostrar que nós somos falhos e que nós temos muito o que aprender ainda com a vida e com as situações que nós passamos no dia a dia. Esse dia aí, gente, eu vou mostrar pra vocês como que foi que eu consegui aí... Que eu consegui não, né, gente? Foi trabalhando, né? Porque é trabalhando que a gente conquista as coisas e com a força de Deus pra trabalhar, né? Mas nesse dia aí eu tava bem feliz e eu vou mostrar pra vocês aí como que eu coloquei esse sofá aí pra dentro de casa. Foi uma das melhores compras da minha vida. Eu sou suspeita pra falar porque eu sempre compro coisas na internet. Então isso já é normal pra mim. Mas tiveram algumas vezes que eu arrependi de ter comprado, mas que mesmo assim eu fiquei. Essa aí, essa compra em questão foi uma das melhores que eu fiz, né? Eu já comprei celular, já comprei geladeira, fogão, tudo pela internet. Mas essa aí eu confesso que foi bem diferentona. Olha só como que foi. Eu coloquei ele pra dentro. Tava bem pesado. Mas eu consegui colocar, né, gente, que a felicidade dá força pra gente. Aí eu coloquei ele aí. Ele é retrátil. E ele tem esses pezinhos aí, essas rodinhas embaixo pra poder virar uma cama. Ele é enorme. E, galera, ele é bem acolchoado. Ele tem aí o puff, né? Puff não. Ele tem essa parte que é toda de veludo na cor cinza. Ele é retrátil e ele também dá pra você virar essa partezinha aí do assento. Arredar a partezinha do assento, colocar pra frente e virar uma cama. Eu confesso que quando eu vi as imagens, eu falei assim, não, isso não deve ser pequeno. Aí eu fui pegar pra ver as avaliações. E tava escrito assim, nossa, é muito grande, ele é muito bom e tudo mais, vale o preço. Só que eu falei assim, ah, gente, será que foi só pra poder... Só pra poder comprar, talvez, né? Pode ser pessoas que, enfim, quis colocar lá uma avaliação boa. Mas quando ele chegou aqui, eu vi que realmente era aquilo tudo mesmo. Eu abri, vi e olhei e fiquei muito feliz com o resultado. Eu gostei bastante. E eu comprei ele na Magazine Luiza. Confesso que fiquei surpreendida com a compra. Não demonstrou nada, mas entregou tudo, né? Então eu fiquei bastante feliz. Tô aqui pra compartilhar mais essa conquista com vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês me acompanhem. Se você se identifica comigo, tá na luta aí, tá na busca por uma vida melhor todos os dias. Deixa seu like, se inscreve no canal pra gente manter esse contato bacana, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.